Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa aí, pessoal, beleza? Godelli aqui pra mais um vídeo de Grand Cross e bora testar aqui o personagem da Club do Overlord com equipamento UR de ataque. Muita gente me pergunta o substatus, é sempre ataque, defesa e PV em 99.9% dos casos de todos os personagens. É isso, bora testar ele aqui no PVP Elite. Quero ver o dano que ele vai dar, porque, enfim, se já no PVP normal é um dano bem elevado, imagina que no PVP Elite, aonde tudo é extrapolado devido ao aumento colossal dos multiplicadores. Eu nem vi que liga que eu tô, eu não tô jogando no PVP Elite, que infelizmente não é muito... Eles não incentivam muito a jogatina no PVP Elite, isso é meio triste. Em contrapartida do PVP normal, que é muito mais incentivado, né? Inclusive o Assault Mode eu vou testar esse time, só por causa que é o Assault Mode, hypado pra cacete. Acho que ainda assim dá pra se divertir. Inclusive aqui ele deve dar um bom dano nele. Nossa senhora, que bagulho lindo. Que bagulho lindo ali incinerando o HP dos inimigos, cara. 700k, mano, que bizarro. Que bizarro. Isso que a gente ainda tem mais três festivais esse ano, que tem o simples objetivo de ser mais forte que os personagens aqui atuais. É o único objetivo deles, de ser mais forte pra vender. Que bizarro, mano. Medo. Pô, que tristeza, né? O Meliodas não ganhou nenhuma skin legal. Pô, é muito triste isso, na moral. O Meliodas não tem praticamente nenhuma skin muito legal. Isso é muito triste, mano. Muito triste. Eu realmente queria comprar alguma skinzinha. Eu nunca fui muito de gastar dinheiro no grande próximo, mas eu realmente queria comprar uma skin pros personagens que eu gosto. Tipo, o Scanoi e o Meliodas. Eu tava disposto a pagar 100 reais, só que eles não fazem skins. Eu realmente tava disposto a pagar nas skins, cara. Só porque eu gosto dos personagens. Cara, isso aqui é literalmente o time de farm no PVP, mano. Isso aqui é... Ó, time de farm. Quer farmar ponto rápido no PVP? Ataca em área, ataca em área, ataca em área. Ô, seria... O alto? Acho que não. O alto não prioriza os cards em área. Nossa, se desse pra presetar o alto pra... Pra priorizar os cards em área, eu nem precisaria jogar. Eu nem precisaria jogar. Você é louco. Tô falando em jogar, eu esqueci de fazer login no Idol e no Dokkan. Fora o Grand Cross, é que eu tô jogando o Dokkan e o 7-10 Idol. O 7-10 Idol, cara... Ele é... Ele é bom. Tipo, ele é um jogo legal. Porque, sei lá, ele te ocupa só 5 minutos do seu dia. Isso é bacana. Pra proposta dele, né, é claro. Vamos fazer um pouco diferente aqui. Aproveitar que tem vários cards dele. Vamos vir aqui. E vamos um single ali. Só pra diferenciar um pouco o jogatinho. E aproveitar que é verde, né. Em teoria, é pra ele dar um dano meio legal ali. Bom dano, bom dano. Primeiro turno, isso que dá pra estacar mais ainda os debuffs dele. Pô, esse personagem aqui é realmente um... É realmente o que os demônios precisavam, tá? É realmente o que os demônios precisavam. E eu acho que ele é o primeiro boneco que tem essa mecânica de ele não poder ser... Ai. Ele não ser focado, né? Porque ele não... Tipo, ele... Ele fica meio que imune, assim. Não imune, mas ele fica longe. Não longe. O que eu quero dizer... Ele fica... Sei lá, cara. Não sei. Ele não pode ser mirado, tá ligado? Que normalmente é provocação, não. Mirada. Você é louco, mano. Ele tem muito hit. Isso é muito bom. Cara, ele tem muito hit. Boneco que tem muito hit é... Normalmente é muito bom, né? Gelda que diga também. Gelda que diga. Bem possível que ele leve o melhor das duas coisas. Só que a Gelda sola com o fio na minha Gelda. Eu confio na Gelda. Olha isso. Acertou todos os críticos no melhor das... Ele tava com três Orbeez ali, né? Você é louco, mano. Pois é, não... Não, é, não dá. Não dá. Não dá pra... Acertar ele ali. Vamos funhar ele. É. Tadinho. Ele já sabe o que... O que ele espera. Cara... Cara... Deuses. Vamos falar sobre deuses. Deuses? O que a Nightmarble vai ter que fazer pra tentar reviver eles? Caso ela realmente queira, né? O que ela teria que fazer? Porque hoje em dia eu acho que nem a Relíquia do Tristan... E nem um novo personagem salvaria os deuses. Eu acho que teria que ser, sei lá... Um Tarmiel U.R. Sei lá, com algum tipo de provocação. E suporte. Porque a Elizabeth, o maior, já dá um certo dano. A Elizabeth ganhar uma Relíquia que aumente mais o dano dela. Porque, pros dias atuais, ela precisa de mais dano. E ainda de quebra... O que mais faltaria? Fiquei um sub... Talvez um sub melhor que o Tristan, não sei. Olha ali na Gelda. Cara... Elemento neutro. Com dois stacks... Dois stacks de foguinho ali do... 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 Do personagem. É um dano legal. Chegou quatro stacks dele. Cara, dá uma aumentada... Colossal de dano. Aqui, realmente, o dano aplicado... Dá pra ver, assim, a diferença no dano aplicado dele. É uma das poucas situações que, nesse jogo, você consegue visualizar... A diferença do... 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 Do dano causado e do dano recebido, tá ligado? Aqui, nesse cara, dá pra ver. Bem. Diferença. Luffy. Luffy fazendeiro. Luffy fazendeiro. Embora farmar... Aliás, eu devia ter atacado duas vezes com melhorias, né? Vacilei. É o time de farm, não tem como. Melhor time para farmar no PVP. Demônios. Nossa, tô vendo demônios depois de tanto tempo, cê é louco. Fazer tempo que eu não via demônios no PVP. Nossa, que estouradaço. Cara, esse time tá muito forte. A única desvantagem dele é o CC não tão alto, né? Porque tem só um boneco R aqui. Apesar que o boneco de collab tem bastante CC. Mas, nossa, cara. Esse time, se pegar, sei lá, um... Botar um R de sub. E uma substituta pra Gelda, o R, ele é imbatível. Ainda mais se vir um... Tipo, alguém que também tem um golpe em área muito forte que nem a Gelda, tá ligado? Não batível também não, né? Convemos. Convemos. Todo mundo sabe que o meta vai mudar muito nesses próximos... 3, 4 meses ainda. 310. Cara. Os personagens estão dando 700k de dano no primeiro turno. Eu acho que mais uns 2 anos o Nanatsu vai estar chegando no nível do Doka de dano. Cê é louco. O boneco dando 9 milhões de dano no primeiro turno. Demônio de novo. Cê é louco, velho. Faz muito tempo que eu não vejo tanto demônio assim. Gelda. Demôniozão. Meliodas. Mano, tá todo mundo quitando. Tá todo mundo quitando. É um farm no PVP, não tem como. Aprenda a farmar rapidamente no PVP. Suba de liga rapidamente. Cara, é o time de farm. Como é que é o alto dele? O alto dele provavelmente... O que o alto priorizaria? Eu acho que ele priorizaria... Os cards do bicho aqui. Deixa eu ver aqui. O que eu priorizaria aqui? Não. Deu lag, mas tá. É, faltou só o card do Meliodas, né? Pra ficar pro farm automático ficar perfeito aqui no PVP. Eles deveriam colocar o negócio de priorização de cards. Principalmente ali pra masmorra. Seria muito útil. Podia ser um nível 2 dele aqui, né? Vamos... Tapa. Tapa. Como é que a Gelda tá? Nossa. É impressão minha ou tá muito mais rápido de destacar a Gelda aqui? É que fazia tempo que eu não jogava com ela também, mas eu não lembrava que ela destacava tão rápido assim. É que também é PVP Elite, né? Mas ainda assim tá bem rapidinho. É, é que não deu tanto dano. Meu Nanashi caiu ali. Cara, você é louco. Esse time só tem um Brutamonte também. É, e eu falei, né? Que o DK ia sair do time de demônios. O stack dele tava muito lento, mano. Era previsível que o DK ia sair. E eu acho que nem Relíquia salva o DK, tá? Aquele stack dele é muito lento. Ou teria que, tipo, dobrar, assim, os status de ataque dele. Daí ele ganharia o dano que ele ganha em dois turnos, só que antes, assim, de alguma outra maneira. Sei lá o que eles vão fazer pra tentar reviver o DK. Acho que é mais fácil matar o DK e lançar outro Demon King Meliodas, né? No caso, o DK, só que Meliodas. Só demônios, mano! Não é o mesmo cara? Esse aqui já não é a terceira vez que eu pego esse mesmo cara aqui? Eu acho que é. Cara, é o Farmas. Mas é o Farmas, não tem jeito. Cara, eu tô podre. Tô muito podre hoje. Eu cheguei quase três horas em casa ontem. Aqui tem amigo meu que não mora na cidade. Daí quando eles vêm aqui, tá louco. Tchau. Nem a fita... Se bem que aqui não é o time mais tanque de desconhecido também, né? Aqui não é também o time mais tanque desconhecido que existe. Pô, só que os cards dele tá... É o que menos vem. Vocês notaram isso? Os cards aqui do boneco do Overlord é o que menos vem. Vem muito mais Gelda Meliodas do que o card dele. Olha isso. Olha a quantidade de card de Meliodas que eu tenho. É anti-showcase dele. Nossa. Tadinho. Esse time aqui vai ser one shot. Ó, finalmente card extra. Desvantagem, desvantagem, ele meteu neutro. Quitou. Mano, tá todo mundo quitando. Demônios. Esse time aqui... Pois é, o que o DK poderia ter é o mesmo sistema que esse personagem aqui tem, né? De não poder... Não poder... Aqui, fazer isso aqui. Não pode fazer isso aqui, tá ligado? Não pode dar single nele. Poderia ter isso? Resolveria o problema do DK. Quer dizer... Não muito, mas ajudaria, com certeza. Ele tá de vazão. Mano, olha o dano desse arrombado, mano. Ele... Olha o dano dele. Ele arrancou metade da HP de todo mundo. Só com nível 1. Cara... Mano, 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 mano. Esse boneco tá muito forte. Que isso? Bizarro. 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 Pra levar esse DK, a gente vai ter que atacar em área. Eu vou... Eu vou... Eu vou confiar nele. Vou confiar nele. Vamos ver. Se dá certo isso aqui. Acanharia com o Lyudas. Pra ele dar uma ajudinha aqui na Gelda. Ok. Ele só explodiu todo mundo. Cara, demônios... Esse debuff dele... Dá pra ver a diferença do dano aplicado, tá? Aqui realmente dá pra ver a diferença do dano aplicado. Dá pra ver que é uma diferença bem brutal. O primeiro turno que tem só dois stacks... Ok, dano legal. Mas quando vai pra quatro stacks ali, quatro foguinhos no segundo turno... Cara... É muito dano. É muito dano. É muito dano. Que loucura. Que loucura. Que bizarro, mano. Cara, esse personagem... O kit dele é muito bom. Muito bom. Muito bom. O que eu poderia criticar ele? Vai. Vamos ser chato. Ele não é o R. Ele não é o R. Ele não tem tanto que ser assim. É a única crítica que eu poderia fazer em relação a ele, eu acho. E o pior é que nem daria pra dizer que ele é... Que ele é... Frágil. Porque tem o Nanashi, que ajuda ele. Ah, para que ele tá de... Ah, cara. Só porque eu queria atacar dois em área com ele. Putz, grilo. Mas olha isso. Mano, olha isso. Mas enfim, o que eu queria dizer? É, não sei. Eu não tenho muito o que criticar ele. Não vejo muitos problemas no kit dele. Ele foi muito bem planejadinho. Ele é desconhecido. Dá pra botar o T. Fortificar ele mais ainda de defesa crítica. Tem o Nanashi, que ajuda pra cacete ele. Ele não pode ser... Não pode ter target nele de single target. Pelo menos no meta atual. Eu não vejo muito problema nele, assim. Talvez o que vai pesar para os demônios no futuro é a falta... Se bem que eles têm clean também, né? O melhor das... Limpa os debuffs. Putz, grila, mano. Os demônios têm tudo. Não sei. Eu tô tentando pensar algum defeito aqui. Só que tá difícil. Eu generalmente pensei em alguma coisa pra reclamar. A única reclamação que eu teria, assim, nem é bem uma reclamação. É falar que... Sei lá, ele não é o R. Então vai chegar algum momento que a gente vai ter tanto R no jogo que... Não vai valer a pena mais usar ele, talvez. Mas ainda vai demorar um pouco. Acho que ainda mais metade do próximo ano. Pra estar soterrado de boneco R no jogo. Tanto que agora tem time que nem tem o R, né? Gigante, Deus. Acho que é só isso. Fada. Fada não tem o R, né? Não vamos se esquecer das fadas, né? Nível 2 em área. Legal, 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 legal. Nossa, que horrível essa red da Nanashi. Ah, legal. Bacana. A gente consegue ultar aqui? Consegue, né? Eu quero ultar com ele. Consegue, né? O único controle de órbita que tem é o Nanashi. Mas acho que ele não vai tirar. A ult desse cara aqui é bem relevante. Porque o time em si já dá dano nível ultimate, né? Não vejo muita necessidade de pegar a dupe dele. Nossa, ele ficou com 1 de HP. Não dá pra estacar 6 Ignitezinhos, né? Não dá pra estacar 6 Ignitezinhos, né? Não, não dá. Mairo. Ah, ele vai me stunar. Ah, velho, vai se ferrar. Eu desisto. Cansei. Cansei, 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 cansei. Uns 3 stuns aqui tentando tá com ele, só que tá difícil. Vamos explodir ela. Cara, olha a diferença desses Ignites. Dá pra ver que é uma... Dá pra ver a diferença nesses Ignites dele aí. Não é Ignite, mas enfim, é praticamente a mesma coisa. Nossa, mano. Que bizarro. Que bizarro. Vai, mais uma partidinha só a finaleira. Só a finaleira. Mas assim, no meta atual eu não vejo muito defeito nele, não. Aliás, ele roda com o desconhecido. Roda, né? Ele tem algum tipo de restrição que ferra ele em jogar com o desconhecido. Deixa eu ver aqui. No início de batalha, aplica o controle mental ao inimigo com maior status de ataque. Os inimigos com status de ataque também recebem derrubar demônios. Para cada aliado, raça dos demônios em campo de batalha aumenta os status de tais aliados em 5%. Tá, então aqui a primeira coisa que a passiva dele não vai funcionar é que ele não vai aumentar os status básicos dos demônios e nem diminuir o dano recebido por eles. É, a princípio só isso. A princípio só isso que não vai funcionar na passiva dele. No caso, ele vai deixar de aumentar os status básicos dos aliados e o dano reduzido deles. De resto, os Ignites funcionam normalmente. Então, daria para rodar ele com os desconhecidos? Eis a questão. Eis a questão. Quer dizer, eis a questão não. Ele deve rodar, né? Mas o que eu quero dizer... Ele roda bem? Roda bem com os desconhecidos? Qual que seria um time bom para ele? Ele, Subinaki... Fitoria? Acho que Fitoria, né? Nossa Senhora, a Fitoria deve estraçalhar. Imagina ela estacada e com, sei lá, quatro stacks de... De... De Ignite. Nossa Senhora, a Fitoria deve estraçalhar nessa situação. Ela estacada e quatro... Quatro Ignites aqui do bichinho. Nossa Senhora. Eu acho que é impossível alguém tankar o Rasenga dela nessa situação. Ah tá, eu pensei que ele diminuiu meu rank. Já ia instolar aqui. É, ok. Descobri mais um negócio aqui que dá para reclamar dele. Os cards dele... Não sei se é azar meu, mas vem muito pouco, mano. Vem muito pouco. Comparado com o Kagelda e com o Melioda, você é louco. O que menos vem é card dele. Pô, muito legal esse boneco. As animações dele estão legais. Bem bacana, mano. Bem bacana. Bonecão, bonecão. Bonecão, 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 bonecão.